Episódio 45 45 é o episódio dos pensamentos de isolamento nessa terceira temporada, rapaz. Haja assunto, hein? O reino é grande, né? Palavra é ampla, né? E olha que nós nem falamos muito, hein? Última parábola de Mateus 13. Eu digo última parábola, tem mais um trechinho onde Jesus é rejeitado lá em Nazaré e ele fala que um profeta não tem honra na sua própria terra. E como eu já usei um trecho que não era parábola, mas uma analogia, poderia até ser contado como. Tudo bem, se alguém vier, Zé fala que são oito, mas são nove. Esses caras que gostam de esculptir se tem pelo em ovo. Mas, da maneira como é descrita, né? Nós vamos para a parábola das coisas novas e coisas velhas. Versículos 51 e 52. Eu falo os negócios que não tem nada a ver, né? Entendestes todas estas coisas? Jesus perguntou para os discípulos e eles responderam, sim. Então, lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Puxa vida. Puxa vida. O que que quer dizer essa parábola? Imagino que você já tenha lido e falado, o que que quer dizer com o cara que tira coisas novas e coisas velhas? É óbvio que o texto bíblico, o evangelho, não é para você viver de ir pegando versículos e coisas aqui e ali como se fossem formulinhas para você se dar bem na vida. Quem escreveu tinha um propósito, tem uma sequência. Eu adoro fazer esses pensamentos numa série onde a gente entenda o que está escrito. Quem pega essa parábola do nada não entende nada, né? O evangelho de Mateus é escrito para um leitor judeu. Cada um dos quatro evangelhos, eles têm um foco. Se você os lê, você já percebeu isso. Bom, não é esse o objetivo do nosso estudo, mas o evangelho de Mateus, suas citações do Antigo Testamento, o próprio Sermão do Monte, que foi alvo da nossa primeira temporada, e outras citações de Jeremias, de Isaías, fazem com que alguém que tem uma cultura religiosa judaica e conhece as profecias, os profetas, a lei, os salmos, tudo que se dizia sobre o Messias, pudesse olhar para Cristo e ver que nele se cumpriam aquelas profecias. Essa é uma ótica pertinente ao evangelho de Mateus. Muito forte, muito presente. Portanto, quando ele diz que vocês entenderam o que eu estou dizendo para vocês, e eles disseram, sim, nós entendemos, ele fala, por isso que o reino de Deus é semelhante a um homem que vai fazer uma limpeza, vai fazer uma arrumação no seu armário, como a gente faz, né? Nossa, está muito cheio isso aqui, né? Eu mesmo estou precisando fazer aqui. Eu tenho o cabo que está quebrado, não funciona mais, plugue que está com mau contato, que não vai servir mais para nada, só vai servir para o lixo, né? E fica juntando aqui. Pedaços de coisas que você guarda, aquela latinha cheia de parafuso enferrujado que você não vai usar mais. Enfim. E você vai no armário e você começa a separar coisas velhas que não servem mais de coisas que são novas e que você vai utilizá-las. Eu imagino que nesses pensamentos do isolamento, muita gente tem comparado coisas novas com coisas velhas. Eu sei disso porque eu recebo muitos comentários no meu inbox e eu converso com algumas pessoas, outras eu não perco tempo, confesso a você. Mas eu converso com muita gente que parece que está passando por um despertamento na fé. Eu também, eu também. Essas leituras e esses estudos, a cada domingo que eu estudo para subir no palco, no púlpito e dizer alguma coisa, aprendi naquela semana. E quantas vezes eu não leio e falo, caramba! Coisas novas. Quantas vezes eu não leio e falo, nossa! Onde que eu estava com a cabeça? Coisas velhas. E talvez você pense assim, eu perdi tempo na vida. Eu gastei tempo acreditando em coisas que eu não deveria ter acreditado. Orei por o que eu não deveria ter orado. Esperei o que eu não deveria ter esperado. Eu tomei posse do que não deveria ter sido empossado. Eu profetizei o que não deveria ter sido profetizado. Eu acreditei. Eu se enganei. Eu quero morrer. Eu quero morrer! Tiririca. O que mais? E nós achamos que nós somos uns idiotas. Meu Deus! Não sei se você é uma pessoa como eu, mas isso já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes. De falar quanta besteira, quanta idiotice. em vários aspectos da vida. Em vários aspectos da vida. Porque a gente cresce. decepção é uma sacola que você tem que sempre trocar por uma maior quanto mais velho você fica. porque nós temos um acúmulo de erros enormes na vida. E eu vejo jovens, às vezes, que se sentem donos do mundo. É só esperar passar o tempo. Ele vai fazer borrada suficiente para botar o pé no chão e ser mais... mais humano e menos nariz empinado e perceber que a vida é assim. De que maneira o reino de Deus se mostra tão valioso, importante, maravilhoso, gracioso, misericordioso, que nos dá oportunidade a cada manhã de recomeçar? De que maneira a gente abraça essa beleza cada dia a mais? Na medida em que mexemos no nosso armário... Acho que é no Rambo... Rambo não, perdão. Acho que é no Rock 4... 5... Acho que é o Rock 5... Não vou lembrar agora... Em que o Rock, o lutador, está com o seu cunhado... E o seu cunhado conversa com ele... Por que ele quer voltar a lutar se ele já está velho? E ele fala que tem muitas coisas no porão que ele quer pôr para fora. Memórias... Tristezas... E depois que ele luta... Ele pergunta... Tirou tudo? Ele falou... Tirei, tirei tudo. Eu acho uma parte bonita do filme. Quem acha que os filmes do Stallone são só idiotices? Não. Não. O mundo é o mundo de idiotices. Mas não. Tem muitas lições nele. E para quem entende o reino... Vai abrir o seu armário. Não fique se autodestruindo... Achando que você é a pior das pessoas. Que vendeu o seu coração de maneira tão precipitada. Todo mundo faz isso. Éramos jovens. Nos apaixonamos. Abraçamos ideologias. Teologias. Hoje, quando eu vejo jovens que dizem... É, mas você não dizia isso antes. É porque ele não ficou velho. Ele também vai desdizer o que disse um dia. Porque nós éramos jovens. Sabíamos pouco. E sonhávamos muito. Hoje conhecemos mais. Sonhamos menos. Mas lidamos melhor com a realidade. E quando conhecemos o reino, fazemos isso da maneira mais excelente. E agora, falando sobre a fé, caminhando para os últimos instantes desse episódio, ele perguntou para os discípulos, vocês entenderam o que eu falei? Eles disseram sim. Não sei se eles sabiam direito. A gente vai vendo que os discípulos, ao longo das escrituras, vão entendendo melhor mais à frente. Mas ele disse, então, a vida de vocês, o reino vai ser assim. Sempre. Vocês vão abrir o armário e falar, isso aqui é velho. E não serve mais. Tem um hino evangélico que eu gosto muito. É hora de você rever os seus conceitos, sua fé. E o evangelho que você acreditou, sem querer se matar e sem querer se autodestruir. Apenas como alguém que entende coisas novas e joga fora coisas velhas. Porque assim é o reino. E precisamos todos rejuvenescer. e até a próxima. E só foi feita.